Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 29 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Emile Bougou. A estes dons de inteligência com que Deus a havia adotado, para exercer sobre Agostinho toda a influência. Unia, Mônica, outros dons ainda mais excelentes. Doçura indizível, rara constância e paz que não se esgotava nunca. Um caráter firme e intrépido, intrépido e um coração sempre eterno e cheio de energia no amor e nasçam. Era uma dessas naturezas privilegiadas, em que se juntam as mais raras harmonias com os mais surpreendentes contrastes. Quanto aos dons exteriores, a cuja investigação conduz, naturalmente, a ordem dessa biografia, embora tratando-se de uma santa, é difícil satisfazer, por completo, a legítima curiosidade dos leitores. Parece-nos, entretanto, que era de boa estatura e singularmente agraciada. Pelo menos, quando se achava na idade de 18 a 20 anos, a fé, a piedade, a modéstia, o amor de Deus e do próximo, brilhavam nela de tal modo que o autor de um dos mais antigos documentos referentes à história de Santa Mônica se declara impotente para traçar-lhe o perfil. E isso se compreende porque da beleza dos santos deve-se dizer o que diz a Sagrada Escritura da felicidade com que vivem. Exuperat Omnium Sensum Supera todo o entendimento que é uma formosura de ordem especial e superior a qualquer ideia. A beleza dos justos é semelhante à dos templos e levando sempre a alma para Deus. Olha que beleza essa descrição da formosura e da beleza física de Santa Mônica. que palavras mais modestas que ele usa aqui para descrever a beleza física de Santa Mônica. Compara essa beleza à beleza dos templos. É uma beleza física que não leva à concupiscência mas que eleva a alma a Deus. Uma modéstia muito natural vinha aumentar-lhe o encanto. Os pais, orgulhosos da filha como são geralmente ainda os mais prudentes não pensavam senão em realçar-lhe a beleza ao passo que ela recusava com doce energia os preciosos e perfumados vestidos de que desejavam vê-la adornada. Mônica havia aprendido dos grandes doutores da África Tertuliano e São Cipriano quanto valem a singeleza e a modéstia e quão difícil é conservar um coração mortificado e disposto ao sacrifício sob luxuosos trajes e portanto preferia aos adornos preciosos a singela túnica branca sem franjas nem bordados como usavam naquele tempo as jovens cristãs conforme se vê nas antigas pinturas das catacumbas. Assim passaram-se a infância e a adolescência de Santa Mônica bela aurora de dias ainda mais belos quando entrou na juventude foi pedida em casamento os pais aceitaram o pedido e por incompreensível designo da providência divina esta jovem virgem que tivesse talvez preferido seguir as pegadas de Santa Inês e Santa Águeda essa santa e amável jovem que embora permanecendo no século parecia destinadas a bodas mais ditosas foi entregue a um homem menos digno de aspirar a honra de semelhante em um laço Patrício assim se chamava o noivo de Santa Mônica nasceu em Tagaste e ainda que ninguém houvesse dissipado as espessas sombras que lhe ocultam a origem e o berço é provável ter pertencido a uma antiga e nobre família possivelmente mais nobre do que a da sua noiva Patrício possuía poucos bens e a posição que ocupava em Tagaste era menos elevada do que alguns historiadores pensaram pois era somente um dos magistrados que administravam a cidade arruinado ou em vésperas de selo como quase todos os magistrados daquele tempo porém nobre e de antiga raça tal parece haver sido a posição de Patrício com respeito às qualidades pessoais assegura Santo Agostinho que tinha o coração maior do que a fortuna e que mais tarde o deu a conhecer porém essas qualidades que pouco a pouco veremos desenvolver-se sob a mão delicada do anjo que Deus lhe havia dado por companheira a princípio não somente diminuíram até o ponto de que era difícil percebê-las mas que se achavam oprimidas e sufocadas pelas mais tristes e vergonhosas paixões Patrício antes de tudo era pagão e isto em pleno século IV quando brilhavam os atanásios os paulos e os antônios e isto indicava bem claramente ou uma deplorável indiferença a respeito das questões mais importantes da vida ou uma estranha cegueira causada talvez por secretas paixões com efeito de tudo havia na alma de Patrício seu indiferentismo religioso era tal que a união com uma santa por muitos anos não conseguiu comovê-lo e eram tão indiferentes o vício e a virtude que para satisfazer a soberba expôs mil vezes o filho ao perigo de corromper-se juntando a tudo isso um caráter tão violento que dificilmente poderíamos formar dele hoje uma ideia aproximada viam-se todos os dias no rosto de recém-casadas parentes ou amigas de Santa Mônica os sinais do tratamento brutal dos maridos sem causar isto grande admiração tão acostumada estava a esses procedimentos indignos aquela bárbara sociedade africana que o cristianismo não havia podido transformar por isso todos tremeram quando souberam que Mônica ia casar-se com Patrício de todos o mais violento e brutal mais ainda para ser marido digno de Mônica torná-la feliz sendo ditoso era-lhe necessário conhecer o santo amor que enchia o coração da consorte essa reserva essa modéstia essa delicadeza esse respeito mútuo e todas as excelências enfim que constituem a honra o encanto e a santidade do matrimônio mas ai isso era impossível porque Patrício havia levado até então uma vida desonrada por vergonhosas fraquezas em que o veremos rescindir quase no dia seguinte do casamento e como manifesto diante de tão triste situação diremos que Patrício tinha mais que o dobro da idade de Mônica e conviremos que essa diferença de idade juntamente com a do espírito do coração de caráter do gosto e principalmente de princípios não deixavam lugar a exceções de felicidade tão próprios em tais casos antes pelo contrário tudo pressagiava inevitáveis tristezas enorme solidão de espírito e coração e consequentemente graves perigos e talvez muitas faltas pelo menos para suportar nobremente essas tristezas evitar essas faltas e quem sabe transfigurar e dissipar tais sombras nossa jovem noiva haveria de levar-se à virtude heroica refletindo sobre esses fatos perguntamos instintivamente como os pais de Santa Mônica puderam decidir-se aceitar enlace igual porque afinal de contas a vida por si tem cargos bastante pesados sem que voluntariamente os aumentemos sendo a natureza humana frágil em demasia para chegar até o heroísmo por outro lado cristãos e muito fervorosos ignorariam por acaso quão penosa é a cadeia do casamento quando moram dois seres que não foram feitos um para o outro finalmente não refletiriam que associar uma jovem piedosa a um libertino indiferente seria coroá-la de espinhos agudos e condená-la a um martírio sem fim se os pais de Nossa Santa tivessem pensado no que a fé e na falta desta a razão a experiência ou pelo menos o coração deviam ensinar-lhes teriam estremecido e talvez retrocedido no empenho porém não há circunstâncias em que os pais ainda os mais cristãos se deixem cegar e deslumbrar tanto como quando tratam de casar os filhos Patrício era pagão indiferente e sem princípios religiosos porém Mônica o converteria era violento e colérico porém tinha bom coração era precipitado porém a juventude e o fogo das paixões haviam passado e como por outro lado descendia de antiga e boa família mostrando-se leal reto e honrado de que mais precisava eis aqui como se decide um casamento ou melhor como se condena a mais digna jovem a uma vida de lágrimas tanto mais dolorosa quanto se verá obrigada a vertê-las em segredo é possível que Mônica ignorasse muitas dessas coisas acreditava na mãe descansava no juízo do pai e como a maior parte das boas filhas unindo a sorte com a de Patrício realizou ao pé do altar mais que tudo um ato de obediência filial não obstante afirmam alguns biógrafos que Santa Mônica experimentou repugnância neste casamento fazendo aos pais humildes e respeitosas observações e que obrigada a ceder uma vez que Deus ordenara que tivesse por amargas provas a honra de ser mãe de Santo Agostinho se consolou pensando no bem que poderia fazer a pobre alma do esposo e casando-se sacrificou-se heroicamente depois de ter orado muito e recebida em troca tesouros de fé e de generosidade ignorando a sorte ou resignada como ela compareceu ante o altar com tal brilho de virtude que interneceu os presentes ó exclama um antigo escritor falando de Santa Mônica quem seria capaz de expressar como se apresentou esta santa jovem ao pé do altar para fazer o sagrado juramento que ia ligá-la para sempre que santo pudor que incomparável modéstia que beleza de alma refletida sobre o formoso semblante então que destino de Santa Mônica veja a família de Santa Mônica os pais eram cristãos fervorosos piedosos para nós incompreensível esse esse ato dos pais entregarem a sua a sua formosa filha a sua santa filha a uma a um sujeito como esse Patrício está certo todos conheciam as características do Patrício ele era de Tagast ninguém desconhecia essa figura o Monsenor Emílio Bugó tenta entender essa 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 ação dos pais mas é muito difícil ele ele apresenta argumentos do quão uma família cristã pode se enganar justamente nesse nesse momento do casamento dos filhos mas antes de tudo eu acho que nós devemos considerar nesse evento depois que nós sabemos da história como a vontade de Deus enfim Deus estava agindo segundo de acordo com as causas segundas para ter no mundo um santo como Santo Agostinho então capítulo 2 interior de uma família pagã doçura e paciência de Santa Mônica Deus a consola fazendo-a três vezes mãe princípio da educação de Agostinho esse é o assunto que trata esse capítulo nada mais triste do que os primeiros meses de uma união inconveniente cada dia desvanece um sonho e as ilusões desaparecem como as folhas das árvores em um dia de outono descobre-se a desigualdade e a oposição de caráter a diferença no modo de ver as coisas e chega finalmente a dura realidade se a fé e o amor de Deus não ajudarem vem o desânimo que domina o desespero e tira toda a esperança Santa Mônica que até então havia vivido na paz de um lar cristão não suspeitava nem podia suspeitar o que eram as ocorrências domésticas de uma família que Deus não preside e onde as paixões desordenadas convertem a vida em tempestade contínua a sogra vivia ainda e como se tudo se conjurasse para tornar mais penosa a situação de Mônica as circunstâncias obrigavam-na a viver em sua companhia pagã como seu filho Patrício assemelhava-se a ele no gênio e caráter era mulher imperiosa violenta e astuta e para que nada faltasse era por demais zelosa os criados não podendo feri-la vingavam-se na pessoa da jovem senhora veremos que para agradar a sogra vilmente caluniavam a nora se contasse com o apoio do esposo amante não deixaria de ser esta posição crudelíssima para uma jovem de 28 anos porém Mônica diariamente descobria os mil abismos que a separavam de Patrício este não compreendia a vida de uma santa companheira suas orações causavam infastio suas esmolas pareciam-lhe excessivas e julgavam extravagância as visitas aos pobres enfermos e o amor para com os escravos a cada passo encontrava mil obstáculos que uma mulher cristã achará na companhia do marido que não lhe participa da mesma fé esta era a vida de santa Mônica ou melhor o martírio de cada dia sem dúvida estava resignada e sofria tudo por amor de Deus mas o marido pagão começou a estimulá-la cada vez mais exigindo-lhe cuidados adornos e modos contrários à lei de Deus Mônica experimentou tudo desde os primeiros dias e ainda que jovem e sobremaneira inocente reconhecia com admiração quantas debilidades se albergam na alma do homem não tocado ainda pela graça de Deus esta perspectiva não lhe debilitou as forças longe de abater-se e fugir do teto conjugal levando o coração a regiões mais elevadas compreendeu que Deus não lhe havia enviado aquela pobre alma para que a abandonasse mas para que a convertesse e iluminasse para que com efeito a dignidade as graças e os estreitos laços do matrimônio se não para a iluminação recíproca dos esposos para que o amor natural que vem de Deus e também o sobrenatural que deve aperfeiçoar e transformar o primeiro se não para servir de luz sim quem vive na luz há de ilustrar a quem tateia nas trevas o forte deve ajudar diz o apóstolo ao que está fraco na fé o morto há de ser ressuscitado pelo que tem vida aqui o Mons. Emílio Bulgó como São Tomás de Aquino chama o apóstolo São Paulo e se para cumprir esses deveres fosse preciso sofrer padecer verter lágrimas e dar até o sangue ó que belo martírio para uma cristã que sabe sofrê-lo generosamente Santo Agostinho revelando-nos este grandioso pensamento na mãe expressa-o de modo impecável expondo ao mesmo tempo o método de que se serviu para triunfar em tal difícil empresa educada diz o santo com lições de modéstia de inscrição e submissa a Deus e aos pais desde o momento que contraiu o matrimônio obedeceu e respeitou sempre ao esposo e como desejava ardentemente conquistá-lo para Deus buscava através dos próprios costumes uma revelação tão sensível que o aproximasse fecha aspas palavras de Santo Agostinho sobre Santa Mãe quer dizer que longe de valer-se da palavra da discussão e das reconvenções para ganhar o coração do marido e fazê-lo chegar a Deus em vez de pregar a virtude começou a praticá-la aqui nós temos uma uma lição não só as mulheres tem uma lição aqui mas também os homens há situações em que não adianta as discussões a palavra perde todo o sentido nesses casos ou melhor o uso da palavra só leva a mais discordância né tá certo o método de Santa Mônica não foi a discussão embora ela pudesse muito bem discutir né ela tinha capacidade para discutir tá certo ela tinha como discutir né mas não ia dar certo né então o que que ele falou o que que ela fez ao invés de explicar com palavras para o marido né o que que é a virtude cristã o que que é a doutrina cristã o que que de que luz qual a luz que nós recebemos né da doutrina cristã ela começou a praticar a virtude cristã né isso é uma isso é uma uma atitude que hoje quase não existe mais né hoje nós estamos numa situação do mundo uma situação de evolução das coisas de progresso das coisas que nós achamos que nós vamos convencer os outros apenas com argumentos racionais né e nós esquecemos dessa lição da santa mãe né então o que que ela fazia né procurava ser amável humilde paciente e consagrada totalmente ao esposo certa de que se em lugar de mostrar sempre a verdade com os lábios o que não é difícil conseguisse impô-lo com o exemplo da vida chegaria em um momento em que patrício não poderia resistir e mudaria por completo diante de uma luz tão suave tão discreta e tão verdadeira porém como para realizar esta manifestação da verdade pela virtude necessita-se de algum tempo e de não pouco heroísmo Mônica procurava um e outro conhecendo as fraquezas e a ingratidão do marido nunca lhe dizia uma palavra áspera e brusca sofrendo tudo em silêncio Mônica chorava na ausência do esposo porém sabendo que era loucura exigir de quem não ama a Deus que ame com fidelidade as criaturas contentava-se impedir para o frágil marido a fé fervorosa e o amor divino únicos meios de fazer os homens castos esse é o método quando Patrício se deixava dominar pelo caráter soberbo Mônica guardava silêncio mostrando sempre doçura humildade descrição e verdadeiro amor amor verdadeiro amor porque na verdade o que se pode dizer a um homem que não sabe ou não quer dominar-se aguardava que passasse o furor e quando Patrício recobrava a razão aproveitando esses momentos de ternura em que os homens violentos porém afetuosos procuram esquecer os excessos com grande confiança especial delicadeza e a sós com ele entrava em explicações fazendo-lhe algumas advertências cheias de ternura sendo quase sempre bem recebida essa mesma tática e o grande segredo do silêncio e da abnegação aconselhava Mônica a todas as amigas quando as via com o rosto vermelho e ultrajadas pelas violências dos esposos dizia-lhes procurai conter a língua guardais silêncio esse era o conselho de Santa Mônica e na verdade tinha razão pois apesar de ser seu marido mais violento do que os outros jamais se atreviu a castigá-la chegou a ameaçá-la alguma vez nos excessos de cólera porém nunca passou daí porque Mônica soube contê-lo sempre com a doçura e não somente contê-lo o que era em tagaste motivo de admiração para quantos conheciam a Patrício antes do casamento senão que continuando com esse método de paciência e fidelidade chegou insensivelmente a adquirir diante do marido uma beleza especial e desconhecida caindo suavemente porém de contínuo sobre a alma de Patrício essa doçura essa delicadeza e mil provas de sacrifício chegaram sem que ele o notasse a abrir-lhe na alma um sulco cuja profundidade somente mais tarde veio a conhecer seu amor porque em meio a violências e fraquezas amava Mônica se transformou pouco a pouco ganhando em elevação e nobreza e misturado com o respeito de que jamais havia tido ideia ele Patrício Deus querendo consolar Mônica uni-la mais e mais a Patrício não obstante as suas infelicidades e fazer-lhe também mais suportável e até querido o lar onde havia sofrido tanto permitiu que gozasse pela primeira vez a maior felicidade terrena depois da vocação ao exclusivo serviço de Deus foi mãe e quando estava ainda na flor da vida viu-se rodeada por três formosos filhos que lhe tornaram menos amargas as lágrimas olha a expressão que o Mons. Emílio Bogô usa aqui permitiu que gozasse pela primeira vez a maior felicidade terrena depois da vocação ao exclusivo serviço de Deus aqui essa frase ela resume e encerra um grande ensinamento da igreja sobre a mulher o papel da mulher cristã na vida e na igreja o que distingue a mulher dentro da igreja o papel da mulher na igreja ele fala que a maior felicidade terrena para a mulher é o exclusivo serviço de Deus o que que é isso é a mulher se dedicar a ao exclusivo serviço de Deus é ser virgem tá certo freira religiosa esse é maior é a maior felicidade terrena e ele diz né maior felicidade terrena depois da vocação exclusivo é serviço de Deus é que é ser mãe e olha que coisa interessante então a mulher dentro da igreja ela tem essas duas funções ou ser virgem e se dedicar ao exclusivo serviço de Deus ou ser mãe coisa bela e mais e mais belo ainda é que Deus fez com sua própria mãe as duas coisas ao mesmo tempo né nossa senhora foi virgem e mãe e mãe tá certo em nossa senhora a gente vê lá o completo serviço a Deus sendo as duas coisas ao mesmo tempo que para qualquer outra mulher é impossível né então se a gente pegar as santas da igreja elas são de duas naturezas e só ou elas são virgens dedicadas ao exclusivo serviço de Deus ou elas são mães tá certo então o caminho de santidade das mulheres se bifurca em dois ou ser virgem ou ser mãe não é ser pregadora não é ser enfim embora Deus permitisse que várias mulheres fizessem muitas outras coisas além de cerveja e mãe não é nós temos mulheres generais né mulheres rainhas não é com a diversidade incrível né de santas né mulheres cuja vida anterior a conversão eram prostitutas não é mas esses dois caminhos da mulher é o que Deus quer da natureza feminina né ser virgem ou mãe sendo que a mãe de Deus foi as duas coisas ao mesmo tempo veja que graça que delicadeza que misericórdia que Deus teve com a sua própria mãe né o primeiro filho que recebeu das mãos do Senhor foi o célebre Agostinho deu ao mundo no dia 13 de novembro de 354 quando tinha 22 anos de idade conta-se que antes do parto teve revelação das maravilhas que algum dia praticaria o filho se soubesse criá-lo para Deus e lendo-se as confissões parece confirmada a ideia de um pressentimento misterioso a veemência da dor e as fervorosas orações de Santa Mônica durante os extravios do filho a firme esperança e mais ainda a certeza que parece ter tido sempre da sua conversão nasceram-lhe da grande fé em Deus e do extraordinário amor ao filho e esta circunstância torna a vida de Santa Mônica ainda mais interessante eu vou terminar aqui no nascimento de Santo Agostinho a nossa leitura de hoje estou na página 39 certo 13 de novembro de 354 eu agora gostaria de ouvir os comentários de vocês ah e quero fazer uma observação aqui que orgulho que eu tenho de vocês viu porque com a situação do nosso Brasil do jeito que ela se apresenta hoje o pessoal está tão agitado por aí né politicamente etc etc e vocês estão aqui lendo ouvindo lendo e acompanhando comigo a vida de Santa Mônica isso que é ser católico né nós estamos preocupando com as coisas principais não é isso as outras coisas que estão acontecendo tá certo por mais sei lá apavorantes que pareçam ser não nós não temos controle sobre nada disso né que está acontecendo tá certo nós temos controle só da nossa no nosso tempo dos nossos afazeres tá certo então parabéns a todos que estão aqui mas podem é desenvolver aí as as oi professor grande Márcio lá bom bom é é bom é que comentário que lugarzinho pra dar marido ruim é é exato imagina não é norte da África pois é consequência do paganismo é século 4 mas aí a gente a gente vê também essa aí o próprio autor ficou aí se perguntando né e como é importante a assistência dos pais na nas escolhas das companhias dos filhos né mesmo que esse entusiasmo suficiente pra se casarem com elas né essa orientação essa guia ver as compatibilidades né ver os objetivos comuns ver se aquilo tem condições de dar certo inclusive pela própria experiência deles de vida né melhor ainda com um bom entendimento das coisas uma uma luz da fé aí pra melhorar as coisas né e aí é aquela coisa né como Deus ele a gente tem que responder né a essas visitas de nosso senhor nessa vida como ela como essa talmônica respondeu do jeito certo né do melhor jeito o apostolado do bom exemplo a inutilidade das discussões das DR né com o pessoal discutir a relação discutir a relação ah tem isso DR é chama DR sensacional ó o Márcio poxa eu aprendo demais com você DR isso é sensacional conhecimento que adquiro às vezes interrogando meus alunos né nossa DR DR é discutir a relação aquela coisa psicologia assim do mais baixo nível é psicologia de pingus exato exato é aquela coisa do tipo quem quer impor uma coisa é simplesmente discursa não é um diálogo é um monólogo né e é assim tem que ser assim que vai ser e se quiser é assim é combinado é um combinado é um combinado tipo eu imponho você aceita é é contrato adesão entendi cheio de cláusulas leoninas né e de cláusulas sabosivas e visivas né muitas vezes é uma capitulação de um lado né é mas é o mesmo assim a tática proposta de edição é você não não tem opção é isso ou isso né mas muitas vezes é assim é diferente de um diálogo utilizado né aí você tem que ter boa disposição dos dois lados para conversar para negociar né para não desexeder até algumas coisas né e a gente vê essa importância vê a importância das atitudes dela o apóstolo lá por exemplo dela repercute até hoje né é se fosse hoje o que que a Santa Mônica se ela fosse uma mocinha moderna de hoje em dia ai amiga você para você é partir por aí muitas vezes aí a gente vê também o Nelson Rodrigues de novo alinhavando aí que diz isso né muitas vezes as companhias te sugerem coisas que elas mesmas não vão cumprir né daí também as próprias esposas e mães terem muita atenção com as que elas escolhem como conselheiras e amizades porque elas vão sugerir coisas do tipo é se eu estou fracassando por que você não fracassa comigo seja na educação dos filhos por exemplo só em relação ao marido né em relação a educação dos filhos administração da comunidade doméstica e finalmente também para lidar com o marido né como dizia o Nelson Rodrigues sobre as coisas que ela que uma consulente dele havia escrito né as amigas falaram que não aguentariam isso eles falavam não só não aguentariam isso mas aguentariam coisas ainda muito piores se elas realmente tivessem um pingo de interesse nessa no marido nos filhos na família enfim né bom então agora e o mais último adendo né que hoje em dia né como o senhor disse aí Deus propõe às mulheres a vida religiosa ou a vida matrimonial né mesmo se ela se a gente for uma leiga se libertar levar aquela vida de caridade o que o mundo propõe e há muitas seguidoras e seguidores também esse ponto é justamente o contrário disso né então se eu puder apresentar mais alguma coisa ou se as nossas colegas quiseram apresentar mais alguma coisa é com vocês então obrigado não é só rapidamente né o o mundo ele descobriu que sugerindo a mulher certas coisas completamente alheias a verdadeira missão dela as mulheres iam colher essas sugestões com muita tranquilidade como Eva acolheu a sugestão da serpente no paraíso né então é a mulher ela é alvo dos nossos inimigos né desde sempre porque ela tem essa tendência né ela é mais suscetível aos murmúrios do demônio não é isso e foi aí que os nossos inimigos conseguiram entrar e destruir a mulher a missão feminina veja hoje a gente falar isso dependendo do público que nós emitimos essa opinião né frente ao qual nós emitimos essa opinião nós seremos no mínimo mínimo ridicularizados né dizer assim a mulher as duas missões da mulher no mundo ou é a vida religiosa ou é a vida matrimonial não tem outra essa afirmação mesmo nos meios católicos elas soam de uma violência de um fascismo de um genocídio uma coisa impressionante é só ver como que o mundo encara esse tipo de afirmação pra vocês verem como é que o mundo atacou solenemente e cruamente e integralmente a mulher a Juliana falou que não fala nada hoje está com a bocinha fechadinha espero que outras mais vão falar em seu nome aí Juliana diga a Santa Mônica eu nem fiz lembrar uma piadinha também que ela ficou esperta porque aquele negócio da DR uma coisa que muita mulher cai nela por inunidade ou ignorância da própria natureza e da natureza psicológica do homem também é o seguinte se você tem um sujeito que é moldado desde a pela natureza dele a ser um sujeito combatente ele não vai ser de fácil não a discussão não sei que vai ser extremamente bem basada com lógica e razão por um lado certo se for em termos de convencimento e uma pessoa que se atacava se ele é moldado para ser um guerreiro desde o nascimento ele vai combater de volta se ele ceder ele vai ceder de má vontade ele vai fazer para ficar livre daquilo ele vai fazer de boa vontade isso é uma coisa mais ou menos clara para nós mas aí Santana Mônica descobriu aquela piadinha que se faz que o homem e caiu o recado para as moças o homem é igual ao pão de forma você já ouviu falar nisso? ao final quadrado casca dura miolo mole mas fácil de dobrar mas fácil de dobrar com delicadeza com gentileza da mesma forma como a criança dobra a mãe aquela própria natureza delicada fofa merriga e humilde dela que gera certa má vontade da mãe igualmente nos momentos de birra teimosia e tudo mais ou seja aquela coisa que se aplica na relação de Deus com as pessoas também entre as pessoas que Deus ele serve as humildes e resiste aos soberbos e até mesmo outro dia de um autor não me lembro qual falou que nem mesmo os soberbos se aguentam ninguém nem os humildes aguentam os soberbos da mesma forma como que se dobra esse pão de forma exatamente isso da mesma forma que o homem também ele tem essa mesma natureza da mãe com o filho ele tem com a mulher com a esposa dele tem tantas moças aí com a vozinha mansa e ai eu ficaria tão feliz se você fizesse isso ele vai fazer de muito mais vontade de muito mais contidão que ele vai falar ô seu idiota quantas vezes eu te falei pra fazer isso aí acabou ai acabou ai você não afasta ele tá ali larga aqui pra lá porque também ela não tá dando importância né então só essa dica do pão de forma casca dura miolo mole é fácil de dobrar fácil de dobrar né e é isso é só saber dobrar já estão sugerindo aí que você publique os aforismos do Márcio viu Márcio sensacional pão de forma diz a violiana aqui é isso mesmo tem alguma mamãe querendo falar aí então as mamães estão caladinhas Márcio as mamães estão caladinhas hoje então não havendo mais observação é Deus os pague a presença a paciência opa a Juliana falar só uma coisa então para as mamães passarem batidas então fala a gente está calada porque nós levamos uma surra de Santa Maria mas a surra assim daquela de nocaute de jogar na roma por isso que a gente está calada acerto eu aceito eu aceito a pode aceitar o argumento é é é impressionante mesmo né eu fui para fora do vídeo eu estou apanhei tanto que eu estou lá do lado de fora do vídeo essa delicadeza de Santa Mônica né é a expressão da delicadeza de Deus conosco exatamente então assim eu não tenho nem o que falar porque eu fiz tudo o contrário na minha vida nossa vida é uma porcaria e quanto a gente perde com isso né porque veja Deus deu uma graça para Santa Mônica que ela aceitou e a gente rejeita a graça de Deus a gente rejeita às vezes a Deus dá uma situação difícil na nossa vida mas dá a graça para a gente passar essa situação mas a gente joga a graça fora a gente já para a graça fora e pior do que isso se fosse só a gente né pois é nós mesmos nos perderam não mas aí a gente faz perder a alma dos nossos filhos e a alma daquele que Deus nos deu é o companheiro esse gênio como for então assim por isso que eu não vou falar nada hoje porque eu estou na lona isso esse raciocínio pode expandir não só para a relação antimanial que é o caso que nós estamos vendo aqui que estamos discutindo e que vamos ficar imersos nesse assunto ao longo da biografia mas também em outras relações a gente Deus coloca então as causas segundas de novo repetindo né circunstâncias acontecimentos e pessoas certo circunstâncias em que Deus nos colocou na vida os acontecimentos que ele que ele que ele faz acontecer na nossa vida e as pessoas com as quais ele faz relacionar com a gente né as pessoas então ele usa isso tudo não só para como auxílio como via salvação da nossa alma mas como também como via da salvação das outras almas que estão em contato conosco e quando ele faz isso ele nos dá a graça para que nós façamos o nosso trabalho o mais das vezes o mais frequente é que nós desprezemos as graças de Deus e hajamos com as inclinações do amor próprio da soberba e assim a gente perde as oportunidades que Deus está nos dando né isso que Santa Mônica está nos mostrando mas isso pode se expandir para todas as nossas relações todas as pessoas que se relacionam com a gente todos os acontecimentos tudo né então nós só vemos nós só passamos a ver isto se nós tivermos a consciência permanente de que Deus está vendo tudo que a gente faz e Deus está cuidando para que a gente faça as coisas certas bastando que a gente fique aberto às suas inspirações às suas graças inspiração não é Deus aparecer para a gente inspiração não é o Espírito Santo ficar falando no nosso ouvido está certo inspiração pode acontecer do impulso interior de uma de uma de uma circunstância em que nos nos faça agir assim ou assado para que a gente siga as inspirações de Deus basta que nós não deixemos o amor próprio passar na frente das nossas inclinações naturais apenas isso enfim mas sim eu entendo Juliana vamos então meditar sobre essa leitura de hoje então Deus espalhe presença paciência e aí professor opa mas o senhor quer achar não temos tempo temos tempo sobre essa questão das circunstâncias isso aí é bom realmente enfatizar porque são as visitas de Deus a gente vê nos evangelhos a quantidade de vezes que nosso senhor vai à casa dos outros fazer uma refeição visita um está na casa do outro falando e vai muito às casas das pessoas até dos fariseus até nos fariseus até até dos fariseus ele aparece principalmente para ele e vai lá exatamente a gente tem que muitas vezes meditar se colocar nessas casinhas aí e Deus aparece e o que ele pergunta muitas vezes para a gente o que você tem para me servir lá como ele diz para o Zaqueu o Zaqueu eu vou tomar uma refeição na sua casa ele se convida a gente não quer a gente convidá-lo ele vai e bate a porta como também diz lá no Apocalipse a gente tem que abrir essa porta o que a gente tem para oferecer para ele se ele visita com a cruz com a coroa de espinhos com as chicotadas o que a gente tem que oferecer o que a gente oferece para ele nessa hora que pão que a gente oferece que bebida que a gente oferece assim como Santa Mônica também Deus a despeito das circunstâncias da má escolha aí né com aquela má orientação dos pais né da santa obediência eu digo que se eu fosse um sujeito extremamente obediente e sem critério com certas coisas que eu já tive que topar eu já teria sido atirado do inferno e eu pularia em cima de mim para poder ter certeza que ia escalar bem lá no fundo é o que que né é as circunstâncias ela respondeu ela respondeu da melhor forma possível é Deus nos visita através das causas segundas das causas segundas exatamente e é sempre essa visita sempre né essa forma de de receber como é que nós vamos receber isso e é o tempo todo é o tempo todo é o tempo todo o tempo todo seja com alegria mas principalmente com as dores né a gente vai fazer com essas dores né e é um bem a gente ficar igual a Maria e a Marta que eles estão correndo se ocupando com coisas de segunda importância que são importantes mas não de importância prioritária ele vai e fala mas isso foi a melhor parte né justamente então às vezes a visita dele é para escutar o que ele tem a dizer às vezes é para oferecer algo para ele acolher bem é isso e ele continua nos visitando ele não se ele não desiste de nós nunca nunca ele é muito ele é sensacional aí a gente percebe o grandíssimo né amor dele por todos nós e o que a gente retribui né está tão ruim ainda né então a gente tem que ser um pouco um bom ladrão mais do que um mau ladrão é o máximo que a gente pode é o máximo que a gente pode desejar né ser o bom ladrão porque ladrão nós somos né ladrão sim nós somos são Dilmas roem por nós também é eu gosto muito de São Dilmas não sei se na fala tem uma coisa assim não então por enquanto é só pessoal muito obrigado então mais alguém quer comentar aí essa última fala do Márcio então pessoal agradeço muitíssimo a vocês a presença a paciência os comentários e se Deus quiser amanhã nós voltaremos aqui na página 39 vai continuar a leitura da nossa santinha Santa Mônica está certo fiquem todos com Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Santa Mônica rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Amém Obrigado.